Com a inauguração, a unidade de saúde da família Dr. Eduardo Reis, responsável por acolher quatro bairros da região norte de Rio Claro, vai praticamente dobrar a capacidade de atendimento. Ela passa a atender um número muito maior de usuários, estende muito mais a questão do programa de saúde da família, que é a base hoje do programa de saúde, por ser uma ação preventiva. E também promove a desoneração do atendimento dentro das urgências. Depois da reforma, a unidade vai contar com nove novos consultórios para as áreas de clínica médica, ginecologia e odontologia. A fila vai ser reduzida, a espera vai ser menor, a sala de vacina teve ampliação, curativo também, sala de curativo, antes tinha uma, agora são duas unidades de curativo. O objetivo com a estrutura é fornecer realmente essa imagem de conforto, de qualificação no atendimento SUS, e não só pela estrutura, mas também com a otimização das funções. Nós temos tanto serviços voltados à saúde preventiva, como a manutenção dos programas familiares e também ao atendimento de urgência e emergência. Assim a gente consegue, paulatinamente, ir trazendo a população para dentro dessa cultura do uso correto de cada serviço instalado. Estrutura nova e a possibilidade de mais atendimentos beneficia algo que não pode ser notado, a fila de espera. Como aumentou, vão ter mais dois médicos, vão ter três médicos, a equipe toda da unidade, então a espera do paciente vai ser menor. Tudo isso só foi possível pela parceria entre o Poder Público e o Claretiano Centro Universitário. Esse é um campo que se soma aos outros, de riqueza de ambiente de prática para os nossos alunos, não só da medicina, mas como outras áreas da saúde, nesse que é um quesito estratégico do Claretiano também, trabalhar essa exploração da área da saúde em prol da sociedade, em prol da comunidade. Novidade positiva não só para as mais de 3.400 famílias atendidas por aqui, mas também para os alunos do curso de medicina. Que é a base dele, onde vai desenvolver a relação médico-paciente adequada, onde ele vai ver qual é o contexto que a população vive para que ele possa fazer a atuação com a melhor qualidade possível dentro daquele contexto. Obrigado. 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 Obrigado.